Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu, eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou responder mais uma questão. Essa questão aqui é do extravestibular da UFT 2022.1, é geralmente uma pessoa que está cursando, vamos supor, física e quer fazer engenharia, então ela faz esse extravestibular ou entra também como portadora de diploma, tá bom? Então você faz essa provinha aqui, essa questão é referente a isso, é que diz o seguinte, nós temos uma determinada figura, ilustre um estudante andando com sua bike, então é importante aqui, ao longo da ponte da amizade no município de Palmas, o deslocamento está situado entre os pontos A e B, então aqui eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B, como está dizendo aqui, percorrido em uma linha reta com 7,2 km, tá bom? Então nós temos aqui essa distância que é 7,2 km, que corresponde a mesma coisa que 7.200 metros, é importante saber disso, tá bom? E ele está dizendo também que esse tempo foi, nessa pedalada foi de 30 minutos, então se eu pegar 30 minutos, tá? E multiplicar por 60, eu acho esse valor aqui que é em segundos, que dá 8.800 segundos, tá? Beleza, aí diz o seguinte, na situação descrita, considere que a roda traseira dessa bike, roda traseira da bike, tá? É importante, do estudante, possui diâmetro, né? Possui um diâmetro de 100 cm e que o seu movimento ocorre sem escorregamento relativo entre a roda e o solo, beleza? Então o diâmetro dessa roda traseira é de 100 cm. Aí diz o seguinte, a alternativa que representa o número de pedaladas, tá? O número de pedaladas, que é rotações, tá? O número de... só apagar bem aqui um pouquinho, vou fazer aqui, pronto. Aqui representa o número de pedaladas, que é rotações por minuto, tá bom? Realizado pelo estudante durante o trajeto entre o ponto A e... Ele quer saber, então, a rotação por um minuto, ele quer saber RPM, tá? RPM. Quanto que corresponde esse número de pedaladas? Como que nós vamos fazer? Primeiro ponto, aqui é a coroa, nós temos aqui a coroa e a catraca. Eu vou colocar... nós temos que saber que a velocidade das rodas, né? A velocidade relativa, a velocidade linear das rodas é a mesma, na verdade. Então, eu estou dizendo o seguinte, que VA é igual a VB. Não muda. E nós temos uma relaçãozinha que relaciona a velocidade linear com a velocidade angular, que é essa fórmulazinha aqui, que a velocidade linear é igual ao produto da angular vezes o raio. Isso daqui é importante, né? É importante a gente guardar essa informação aqui. Então, onde eu tenho o VA, eu posso substituir pelo produto da angular vezes o raio. Então, vai ser angular de A vezes o raio de A é igual ao angular de B vezes o raio de B. Perfeito até aqui. E nós sabemos também o seguinte, que a angular nada mais é que 2π vezes a frequência. Então, a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então, eu posso botar 2π vezes a frequência de A vezes o raio de A é igual a 2π vezes a frequência de B vezes o raio. O raio de A é igual a 2π vezes o raio de B vezes o raio de B, tá bom? Pronto. Eu tenho essas informações aqui. Agora, qual é o meu porém? O raio de A eu tenho. O raio de B eu tenho, que está aqui mostrado na figura aqui. O raio de A e o de B. Perfeito. Mas eu não tenho a frequência A e nunca tenho a frequência B, que é justamente o que ele está querendo. Só que em rotação por minuto, tá? Então, como que eu vou fazer isso aqui na prática? Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que a velocidade linear é ΔS sobre ΔT, né? Eu sei que essa distância foi de 7.200 metros e o tempo de 1.800 segundos. Perfeito. Vou cortar, 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 cortar e eu sei que vai dar 4 metros por segundo. Achei a minha velocidade linear. A partir disso, eu posso jogar nessa expressão aqui, ó. Nessa formulazinha que eu tinha mostrado aqui. Então, nós podemos fazer o seguinte. Eu sei que tem 4, é igual a W. Esse raio aqui, por exemplo, ele diz que o raio da roda é 100 centímetros. Se tu vai dividir... Nós sabemos que o diâmetro... Na verdade, o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, se eu sei que é 100 da roda dividido por 2, vai dar 50 centímetros, tá bom? Se eu transformar isso para metros, é só dividir por 100 e vai dar 0,5 metros. Então, aqui eu sei que é 0,5 metros. Então, no fim das contas, eu tenho aqui 4 dividido por 0,5, que vai dar 8 radis por segundo. Então, beleza. Tenho essa informação aqui. A partir desse conceito, o que eu vou fazer? Eu sei que aqui a angular é 2π vezes a frequência. Então, eu sei que é 8 aqui, que eu achei, sobre 2π vezes a frequência. Essa frequência é referente a essa roda traseira, que ele falou da roda traseira, tá bom? Então, eu só vou calcular ela agora. F A é igual a 8 dividido por 2π, que vai dar 4 dividido por π. Então, essa é a frequência de A. Eu vou substituir aqui, pessoal, agora 4 dividido por π vezes... Aqui, eu vou dividir por 100, tá, pessoal? Transformando em metro. Divide por 100, vai dar 0,03 metros. Igual... FB, eu não sei, vezes... Também vou dividir por 100, vai dar 0,12, tá? Então, pronto. Agora é só fazer o cálculo, tá, pessoal? Eu posso fazer aqui uma manipulação matemática que vai facilitar a minha vida. Então, como que eu vou fazer essa manipulação matemática? Vou transformar em notação científica para ficar mais bonito. FB vezes 12 vezes 10⁻², tá? É igual a 3 vezes 4, vai dar 12. 12 vezes 10⁻². Também eu estou transformando em notação científica. Dividido pelo π. Pronto. Posso cortar esse com esse no fim das contas, né, pessoal? O que vai acontecer na prática? Vai acontecer que o meu FB, nada mais é que 1 sobre π. Só que ele quer essa frequência, ele quer RPM, rotação por minuto. Então, ele quer esse valor aqui em rotação por minuto. É só basta eu multiplicar por 60. Então, no fim das contas, meu FB, nada mais é que... Deixa eu só desaparecer aqui, pessoal, porque senão vai atrapalhar o cálculo, tá? Só um momento. Deixa eu desaparecer aqui. Pronto. Então, meu FB, nada mais é que 1 sobre π vezes o 60, que isso daqui vai dar justamente 60 sobre π. Porque ele quer rotação por minuto. É importante só reforçando RPM e hertz, tá? Isso daqui é uma relaçãozinha. Quando você quer transformar RPM para hertz, você divide por 60, tá? Então, você divide por 60, é importante. E quando você quer transformar hertz para RPM, você multiplica por 60. E foi isso. Nós transformamos a resposta em hertz, que estava em hertz, para RPM. Por isso que ficou essa resposta aqui de 60 sobre π. Agora, nós vamos procurar a alternativa aqui, ó. Nós vamos ver que a alternativa correta é a letra D. Valeu, um grande abraço. Até a próxima. Música Música